Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E sejam bem-vindos ao canal PeeWee. Cara, tá chegando o filme do Venom, né? E tem muita gente esperando por esse filme, inclusive a gente. Inclusive o nosso. Só que muitas pessoas se perguntam assim, peraí, o Venom é um cara super poderoso de um simbionte alienígena, isso tem alguma base científica? Pois é, hoje o PeeWee vai mostrar pra você que por mais que essa história bizarra de um simbionte possa parecer totalmente fora da realidade, existe sim um negócio muito parecido com isso na vida real. E é o que o PeeWee vai ver agora. Recido por ser um dos personagens mais sombrios e perturbados do universo da Marvel, o Venom surgiu em 1984, quando o Ed Brock teve contato pela primeira vez com um simbionte, que nos quadrinhos do Homem-Aranha é uma forma de vida alienígena que pega um hospedeiro e se alimenta dos sentimentos e os desejos desse cara pra viver ali, o corpo dele. Essa ideia de uma gosma alienígena intrusa que chega no seu corpo e te possui e faz você ficar muito mais forte pode parecer uma loucura, pode parecer uma coisa de gibi, como a maioria das coisas são. Mas a verdade é que tem um fundo de verdade e se a gente extrapolar um pouquinho pode chegar numa parada tudo bem parecida. A própria palavra simbiose, de onde vem esse termo simbionte, quer dizer viver junto. Tipo marido e mulher, né? Não. Nada a ver com marido e mulher. É mais ou menos quando duas espécies totalmente diferentes se associam para ter um bem mútuo. Às vezes não, às vezes acabam se machucando. Um bom exemplo de simbiose real é o líquen, que você pode não lembrar o que é, mas é aquele chapéuzinho de fungo que fica colado nas árvores e é constituído entre uma associação de um fungo e uma alga. Nessa associação, a alga fornece alimento para o fungo e ele fornece o que para ela? Um lugar bom para viver, um lugar seguro onde ela não vai ficar nos riscos da natureza. Outros exemplos de simbiose real são as orquídeas e os crustáceos, que muitas vezes acabam se associando a outros seres e se beneficiando. Ah, mas isso aí é papinho de escola, velho. É papinho de ciência, de escola, isso não é legal. Eu quero saber se tem um fungo que vai fazer eu ficar gigantesco de forte e ter uma boca que presta uma vagina cheia de dente. Tem um bicho desse? Tem. Exatamente isso não existe. Mas tem alguma coisa que se a gente extrapolar um pouquinho, podemos considerar que é parecido. Ah, então eu vou virar o veno. Mais ou menos, vai com calma. Vamos falar sobre amebas agora. Amoeba? Amoeba, a vasquinha de brincar é... As amebas, de certo modo, são assim meio que parentes distantes do simbionte. Isso porque elas são seres unicelulares que se alimentam de bactérias e outros seres vivos e mantêm eles dentro do corpo delas. Ah, mas isso parece uma coisa meio assustadora, né? Isso é assustador, isso é bem creepy. E sabe o que é o assustador? Porque essas coisas são encontradas nos lugares mais normais do mundo. Tipo nos oceanos, nos mares. Quando a gente vai lá no verão tomar a banhozinha e ficar boazinha, pode ter uma ameba lá. Você que estava em Copacabana hoje mesmo? O que pouco a gente sabe é que essas amebas têm uma variação de tamanho muito grande. Tem umas bem pequenininhas e umas um pouco maiores. Existe um local chamado Fossas Marianas, que é o buraco mais profundo do oceano na Terra. Tem mais de 11 mil metros. E durante muitos anos a humanidade acreditou que passando dos 4 mil metros de profundidade não existia vida nenhuma. Não existia nada. Porém, hoje, sabe-se que de 11 mil metros de profundidade pra baixo, cara, existe vida muito abundante. Muito abundante mesmo. A gente já conseguiu chegar lá no fundo das Fossas Marianas. O que a gente não conseguiu fazer ainda é realmente estudar essa porra toda. Porque é muito difícil, é muito complexo e não é um pouquinho fácil. A gente não tem tecnologia pra ficar a 11 mil metros de profundidade durante muito tempo pra fazer um estudo decente. Mas o que se sabe sobre as Fossas Marianas é que lá tem vários segredos e várias coisas importantíssimas pra gente que a gente ainda não conhece. Entre esses segredos estão as amebas gigantes. Que já sabe-se que no fundo da Fossa das Marianas tem amebas muito grandes pro tamanho de amebas. Que é o que? 10 centímetros? 15 centímetros? 15 centímetros. 20 centímetros. Até 20? Até 20 centímetros. Porra, 20 centímetros? Cara, 20 centímetros dá 3 vezes o tamanho do meu polegar. Se essas amebas gigantes e todas as outras só se alimentassem de bactérias, tudo bem. O problema é que existe um tipo de bactéria específico chamado de Nyglyria folleri. É, o nome científico é não normal. Mas o nome, como é conhecido, é muito pior. Porque é conhecido como ameba comedora de cérebros. Parece piada, né? Parece piada, mas não, pesquisa no Google. É o nome real dessa porra. E sabe o que é o mais gostador ainda? É que ela é encontrada em lugares comuns que as pessoas estão. Tipo rio, lago, fluente de rios. Até no Brasil tem essa porra. Esse parasita fica nadando livremente pelas águas e em geral entra no corpo humano pelo nariz. Quando você tá lá nadando, mergulhando e tal, essa ameba pode entrar pelo seu nariz e se hospedar aqui no seu cérebro. E aqui ela vai começar a se alimentar do seu tecido cerebral e ela pode causar uma série de coisas muito devastadoras no seu corpo. Como, por exemplo, paralisia, tontura, ânsia de vômito, um monte de coisas ruins e geralmente mata o hospedeiro depois de algum tempo. Nos quadrinhos, quando o simbiante infecta o Edbrock, o que ele faz? Ele entra no corpo dele e começa a usar tudo que ele tem de ruim. Os sentimentos ruins que ele tem, ele usa pra ficar mais forte. Na vida real, isso poderia acontecer se existisse uma ameba que se alimentasse, por exemplo, de adrenalina. Que é uma substância que o nosso corpo libera em momentos de estresse, raiva, agitação e muitos outros. Bom, então vamos pensar que uma ameba entra no seu cérebro e de alguma maneira consegue utilizar os seus sentimentos ruins pra alguma coisa. Se alimentar, talvez. Isso poderia fazer você ficar mais poderoso, mais forte? Não. Não. Claro que não. Isso não faz sentido. Mas existe uma outra substância no corpo chamada miostatina. Ah, isso é a coisa dos marombeiros. Ah, claro. No canal de marombeiros, aí você vai encontrar a miostatina, ela funciona como um freio que faz os seus músculos não crescerem demais. É assim, a miostatina, ela é basicamente o que impede você de virar o The Rock. Pô. Bom, então pensando assim em se a ameba vai se alimentar da miostatina, tu pode começar a ficar forte do nada e virar um The Rock gigantesco de músculos. Teoricamente sim. Caralho. Tipo aquele cachorro famoso que não tem miostatina que a gente encontra no Google. Peraí, então juntando esse negócio da ameba com o negócio de se alimentar de sentimentos e se alimentar da miostatina, a gente pode presumir que na melhor das hipóteses ele poderia se alimentar da miostatina, assim você ficando mais forte, porque você vai começar a produzir músculo pra caralho, vai ficar gigante que nem o Venom. E também se alimentar dos seus sentimentos, então você começa a ficar mais violento, então você pode virar o Venom. Exato. Só você não vai ter aquela roupa preta maneiríssima e nem a boca de vagina. Mas são detalhes pequenos, né? É uma coisa que a gente pode providenciar. Podemos providenciar isso com fantasias. E maquiagem. Mas antes que você saia por aí nadando no rio mais próximo, procurando uma ameba que vai entrar no seu nariz e talvez se transformar no Venom, porque você viu que isso de certa maneira é baseado em algumas coisas reais, cara, não é tão simples assim, né? É, tira o cavalinho da chuva, né? Tem algumas coisas parecidas, a simbiose é um fenômeno real, mas isso tá muito longe de acontecer. Talvez em um planeta com condições diferentes, ou se o nosso planeta tiver condições diferentes em algum local que a gente ainda não conheça, pode ser que exista uma ameba gigante, enfim. Mas a possibilidade maior é de que isso nunca vai acontecer, tá? Então se você tinha esperança, infelizmente não vai rolar. Não vai rolar. Por enquanto. Então, pessoas, esse foi mais um vídeo do canal PeeWee. Olha só, uma coisa que a gente tem que lembrar, antes que alguém comece a comentar, a gente não é especialista de porra nenhuma, não é pesquisador, não é cientista, não é muito menos biólogo, não é porra nenhuma. Não, a gente não é nada, a gente reprovou em biologia. Reprovou, eu não. Mas a gente pesquisou pra caralho pra fazer esse vídeo. Então se você achou algum furo nele, em vez de... Comenta. Comenta. Mas assim, comenta com carinho. Não odeia as nossas mães, elas não fizeram nada nesse vídeo. Elas não têm culpa disso. E assim, pra dar um embasamento científico nas coisas que a gente falou, tem ali os links embaixo na descrição pra você ver um pouco mais sobre esse mundo incrível. E se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, segue a gente no Insta e, cara, tamo junto. Até semana que vem. Se você gostou desse tipo de conteúdo, avisa a gente que a gente acabou de fazer. Deu trabalho pra caramba, mas a gente gostou muito e a gente quer fazer mais. Então avisa a gente aí, tá? Valeu, falou, tchau!